Música Ao todo 47 homens do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas já estão em boa vista com a Operação Roraima em andamento. O estado vizinho decretou situação de emergência no dia 13 deste mês por conta dos incêndios florestais e por conta da forte estiagem que já afeta a população daquela região. Ao meu lado o Tenente Janderson do Corpo de Bombeiros, assessor de comunicação. Qual é a tipo de ajuda que o estado do Amazonas está oferecendo lá para o estado de Roraima, Tenente? Além do efetivo que foi encaminhado para o local de 47 homens nós também estamos com duas viaturas de combate a incêndio uma tipo pipa de 15 mil litros que vai atuar auxiliando a população na distribuição de água e uma viatura de 5 mil litros que também vai atuar no combate a incêndio. Então, além dessas, nós estamos com três viaturas operacionais de apoio que vão fazer o transporte da tropa e auxiliar as demais pessoas no local. São bombeiros de diversas especialidades que estão atuando lá? Positivo. Nós temos pessoas de especialização em APH temos também de combate a incêndio, incêndio florestal, breque e diversas outras especializações típicas aqui da corporação que vão estar lá presente, prontas para auxiliar em qualquer necessidade. Muito obrigado, Tenente, pelas informações. Neto Cavalcante para o Ban de Cidade.